Começou mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Juventude. Não dá mais pra brincar, hein? Segundo turno, tamo ali naquela zoninha perto ali, naquela zoninha chata. Esses jogos em casa, principalmente contra esses adversários, brigando na segunda parte da tabela. Não dá pra vacilar, é vitória, tem que ser, tem que ser vitória. Hoje meu palpite, 2x0, tem que ganhar bem pra confiança voltar. Tá, 2x0 pro Corinthians. Olha, Juventude é um time que não pode ser subestimado, até porque tem dois pontos a mais que o Corinthians, então já sabe, né? Teve aí uns tropeços no meio do caminho, mas é um time forte que vai brigar também ali, pra chegar mais perto ali de lá de cima. Então, meu palpite de hoje vai ser 1x0, até porque eles não ganham muito fora de casa, mas dessa vez o tabu vai cair. Vai ser 1x0 pro Juventude. Só falta a gente perder com um time que não ganhou fora de casa nesse Brasileirão. Se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário e bora pra mais um jogo. E o Everton, é o começo do jogo. Jadson. Boa! Vamos! Esse time tem que sempre tomar um golzinho, cara. Valeu! Vinte e a teira! Não subestima o Juventude, apesar da adversidade. Juventude tá brigando pra não cair e vai brigar com o Corinthians com o carro e tudo. Você não tá entendendo, olha isso! Pedido, hein? Pedido! Opa! 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 Isso aí tá estranho. Mesmo passando um pouco da linha da bola, ele larga o pé direito pra empurrar pro fundo do gol da Nelkine Garena. Você tá revendo a... Nesse momento, o cruzamento do Jadson. Parece do outro lado o Alan Ruscha. A questão é, em relação... A questão é, em relação à domineio. O som da Nelkine Garena. Ah, é pedido! O quê? O quê? Tá é pedido! Ah, fez um toque mesmo. O quê? Vai, dá o que falar esse gol! Vai, dá o que falar esse gol! Que vinha, é mais montada de sábado! Isso! Vocês estão de brincadeira! Vai, dá o que falar! Tá de brincadeira! 1 para o Juventude, 0 para o Corinthians! O importante é que deu o gol! O importante é que deu o gol! Mike, vai ser comentado, vai! 1 para o Jumentude, 0 para o Corinthians! Tem dois jogadores no chão, Giovanna... Nossa! Na trave! Boa trave! Obrigada, trave! Trave, nós chamamos! Vai! Ah! Boa trave! Boa trave! O que? Este é o Lucas Barbosa... Que isso? Vamos! Ai, não! O cara me errou esse gol! O mais fácil ele fez! Eu não tô entendendo essa zaga! Tem que voltar pro esquema 352, velho! Que rapaz, é! Juventude, fi! Que beleza! Vamos ver! Olha isso! Não dá sorte também, o Corinthians, hein? Isso aí não é sorte? Sorte quando a bola bate e rebate de um pouco. Para seguir o campo de ataque. Vai, vai, vai! Bolão! Vai, Carvalho, bate no gol! Coronado! Caramba, hein, velho! Tem que fazer esse gol logo, hein? Não foi bem agora, mas... Precisa fazer o gol! Que isso! De novo! Lobo! Boa! Vai! Cadê, gente? Cadê? Não, olha... O Juventude tá passando livre! Primeiro, bom, foi nas costas do Fagner. Não fez o posicionamento certo. Não fez o posicionamento certo. Agora, mesma coisa. O cara fez a tabela em cima dele, ele não acompanhou o lateral. É brincadeira, cara. Tá passando livre! Brincadeira! Não adianta reclamar para o juiz, não, velho. Vamos correr! Ela vem muito esticada para o Giovanni, Gabriel. Vai! Beleza! Vai! Ô, louco! Foi falta isso aí? Que isso! Vermelho! Mentira! Mentira! Certinho! Certinho! Como assim? Você é louco? Como assim? Ué, perdeu a bola. Deu o bote. Falta. Expulsa o último homem. Ele ia fazer o gol. É verdade. O último homem é... É justificado. Mas, poxa vida! Juvenil! Seu Juvenil! Como que pode? Já inventou isso muito... Trouxe no pé esquerdo... Agora! Vamos! Roger Guedes da Shopee! Não acredito! Roger Guedes da Shopee! Vai, Corinthians! Não. Goleiro foi mal, né? Tem... Achou que não ia dar lá mal posicionado. Ah, não. Foi, teve desvio. Golaço! Vamos! Vamos! O chamado dedo do técnico. Acabou de entrar o Pedro Henrique. Não estava mal posicionado. Não, estava bem posicionado, goleiro. Aqui não deu para ele. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah! Estou bem no cantinho. Está no cantinho, ó. Não deu, não deu. Felizmente não deu, galera. Ah, Juventus! Daí é para pior. Goleirinho ruim que vocês têm aí, ó. Aí é só a ladeira baixa. Baixa, bocão. Baixa! Tá feio. Tá boa! Tá bem? Pelo amor de Deus, gente. Que Alex Santana é assim mesmo? Oi! Nossa senhora, ele foi o mais difícil. Parecia um zagueiro tirando a bola da área, olha lá. Ih, vai passar perto, hein? O Alex Santana é assim mesmo? Passou perto. É, quando sai ele vai correr. Desculpado, né? Já não vai colocando... Saiu 50 cartão. É, era... E que a nossa movimentação vai ser expulsa também. Ih! Que lambança do Juventude! Que lambança do Juventude! Lembra lá? Sabe, né? Que lambança do Juventude! É muita falha! É muito, muito, muito Juventude! Ele tem que parar a jogada na prisão, mas desmolvou, entendeu? Eu entendo ele perfeitamente, perfeitamente! Olha lá, olha lá, olha! Já sabia! Olha isso, mano! Que isso! Chama na abertura, Rodrigo Garro! Toque rasteiro, coronado, recorreu, bateu com o nome! Ih, que trave! A trave é a nossa amiga! Olha a trave ajudando aí o Juventude! Giovanni agora coronado! Ele tocou com o capricho, pensou, vai lá, vai lá! André Ramalho tá no ataque, tá ali como se fosse o meio a mais a direita! Bola rolada! No Fagner! Tem espaço! Cruzamento! Olha isso! Olha essa merda! Time morfético! Que isso! Não duvida do Juventude, não! Sozinho, cara! Como que pode um bagulho desse, cara? Juventude, carrasco! Carrasco! Casca grossa, casca dura! Vai deixando o Corinthians lá na zona, hein! Ah, meu Deus do céu! Isso! Vai, toca! Não bater! Tinha gente no meio do caminho, tem pedido de pênalti! Aí a cabeçada do Diego Gonçalves, o Corinthians segue no ataque, o árbitro vai colocar ponto final! Cabou! Que isso! O Juventude segurou com dois a menos! Como que pode? Que carrasco! Fala pra mim, fala pra mim com dois a menos! Desde os 12 minutos do segundo tempo! Como que pode? Vai cair desse jeito! Wesley, vai embora! Vai embora! Não dá! Você não vale um milhão de reais! Não vale nada! Você é muito ruim! Você é individualista! Não toca a bola! Vai ser ruim na China! Você não é Pelé! Você não é Ronaldo! Ronaldinho! Você não é ninguém! Vai embora, velho! Individualista! Muito ruim, mano! Pelo amor de Deus! A CNB! Oi! Vai cair, velho! Vai cair! Não ganha o joguinho aqui, ó! Dois a mais! Não ganha o jogo! Pelo amor de Deus! A zona de rebaixamento falando! Oi, sumido! Oi, sumido! Batata do jogo!